Deus, proteja cada passo meu nesse dia que se inicia. Que Tua luz, qual farol luminoso, ilumine meu caminho e Tua mão, como abrigo seguro, me envolva com amor e proteção. Assim como o pastor zela por suas ovelhas, cuida de mim, Senhor, com terno carinho. Em meio às incertezas que o dia possa trazer, encontro meu refúgio em Tua presença constante. Que Tua sabedoria clara como água de nascente, me guie nas escolhas e Tua paz, serena como o amanhecer. Tranquilize meu coração em meio às tempestades. Concede-me a fortaleza para enfrentar os desafios, confiante em Tua graça que é eterna. Capacita-me a ser Teu instrumento de amor, propagando sorrisos e compaixão a cada vida que eu tocar. Cada momento que vivencio neste dia é uma chance para fortalecer minha fé e me achegar a Ti. Nos momentos de tribulação, lembra-me de Tua promessa de proteção. Deus, guia cada passo meu, e neste novo dia, entrego-me em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.